Fala galera, eu sou o Lezo Meios e hoje está começando mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos e se você não é inscrito, já sabe, se inscreve aí no canal, eu te convido a se inscrever. E se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro, é só 1,99 e você já ajuda demais o canal. Bom, o vídeo top de hoje é exclusivo, como sempre, e eu espero de coração aqui que vocês gostem. Então vamos para mais esse vídeo top. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.